Atenção internautas do Portal Process, em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Muito bem, falamos ao vivo aqui, voltamos a falar ao vivo aqui no Portal Process, agora 11 horas e 17 minutos, estamos aqui na casa do professor Márcio Matur, que gentilmente nos recebe mais uma vez. Professor, muito obrigado por nos receber aqui. É sempre um prazer. É uma honra poder transmitir ao vivo daqui, agora a gente está fazendo isso, transmitindo ao vivo direto, às vezes passando pelo YouTube, então demora um pouquinho, dá um delayzinho, agora nesse caso não, estamos ao vivo mesmo, 11 horas e 17 minutos. Professor, ontem terminou a janela, há quem diga que terminava hoje a janela de mudança de partido, mas na realidade foi ontem que terminou o prazo para a janela de troca de partidos para pessoas que estão e querem concorrer às eleições de 2016, e que estavam em um partido e queriam mudar para outro, mas exercendo um cargo público, nossa janela teria terminado ontem. E que tem mandatos, né? E que tem mandatos. Aí no caso nós, coloquei uma matéria no Portal Process, inclusive com todos aqueles, a dança das cadeiras, como eu chamei na matéria, e um deles que chamou bastante atenção, que é o Luizinho Pedro Antônio, que torna ao PSDB, né, depois de um longo estágio no PT, e aí surgiram as grandes perguntas, as grandes dúvidas, né, e uma delas eu já faço diretamente para o senhor, porque a informação que a gente recebeu, inclusive, é que o Luizinho disse que não pretende se candidatar a vereador. Então a pergunta é inevitável. O Luizinho Pedro Antônio é o vice que o PSDB vai indicar na chapa com o PSDB? Bom, primeiro eu preciso dizer para você que a fila para ser vice já quicou o meu PSDB por um acordo feito em São Paulo, na presença do Ednardo Schettini, Carlão Rondonin e eu, Massa Fera, deputado federal Vanderlei Macris, na sala do vice-governador, com a presença do vice-governador, esse acordo foi selado lá. O PSDB vai ceder o vice. Indica o vice. Certo. Agora, a fila está mais ou menos lá em Fernando Prestes, vai ser vice, né. Nunca vi tanta gente querendo ser vice, mas isso é muito bom, é sinal de que as pessoas estão participando, mais da política. E o Luizinho é bem-vindo e a única coisa que eu pedi a ele, não exigi, eu pedi a ele que não fosse candidato a vereador, porque deu um trabalho danado, faz três anos nós estamos formando uma chapa para concorrer a vereador e você vai poder falar, o Luizinho teve 1.270 votos e o doutor Schettini teve 1.853 e está lá. Está, mas o doutor Schettini estava no PSDB. E para vir agora uma pessoa, desestrutura todos os arranjos que nós ficamos mais ou menos três anos e meio para montar. Agora, o Luizinho é bem-vindo, claro que é bem-vindo, o Luizinho está retornando, como você disse, ao PSDB. Ele já foi vereador pelo PSDB, ele já foi candidato a vice do Rui Pinotti pelo PSDB, depois ele foi para o PSDB, depois agora, ultimamente, no PT e está voltando ao PSDB. Então, a gente já tem, já sabe qual é a conduta do Luizinho. E ele também, eu devo registrar aqui, não exigiu absolutamente nada, nada, não pediu nada. Então, ele não será indicado como vice da... Olha, indicado não. Para ser indicado vice do PSDB, você tem que construir uma história dentro do PSDB. O senhor falou que ele tem, porque ele já era... É, mas ele saiu há 12 anos. Então, essa história tem uma latina meio grande. uma interrupção grande. Agora, eu estou falando com relação a outras pessoas também. Tem pessoas que chegam e falam, eu vou para o PSDB, não quero a garantia de ser o vice. Isso não existe no PSDB. Eu estou no PSDB desde 88. Eu nunca exigi nada. E as pessoas chegam na época de eleição, a gente cuida de um partido, faz tudo o que tem que ser feito. O PSDB tem diretório definitivo em Matão desde 88. Então, não é chegar e exigir para negociar com faca no pescoço. Isso não tem no PSDB. Porque aqui a gente conversa, dialoga e as pessoas valem pelo argumento. Eu passei minha vida toda dando aula de educação física ou pedagogia. E eu ensinei aos meus alunos que eu tinha que buscar na educação física, para formar time, você tem que ter um líder. E o líder sempre aparece naturalmente. E o líder só é líder quando ele é reconhecido e aceito como líder. Não é imponto. Quem se impõe é o melhor. Porque todo organismo tem que ter cabeça, tronco e membro. Não importa o que está acontecendo. Então, eu tive sempre o hábito, o saudável hábito de observar muitos alunos, para ver para quem que ia ser de capitão. Porque eu já sabia que aquela criança, além de ser, se destacar e naturalmente os outros aceitarem, e eu colocando ele como capitão, teria aceitação de todos os atletas. Diferentemente de eu inventar que vai ser o fulano o capitão e não vai ser líder nunca. Pode ser capitão. Isso na política também, mas nós somos fracos de líderes ultimamente. É, mas acontece que nós somos ainda uma democracia muito jovem. As pessoas estão acostumadas ainda com a ditadura, onde os coronéis diziam, coronel é de farda, porque agora tem coronel sem farda. Faça isso que está certo, não faça aquilo que está errado. E ainda tem gente que tem saudade de militarismo. Alguém que não estudou a história ou não viveu a época. Numa democracia jovem como a nossa, é muito comum isso ainda. As pessoas não aprenderam ainda a liberdade que tem. Hoje você lê os jornais e tem crítica ao presidente, ao ministro, ao Supremo. Isso tudo faz parte da democracia. Claro que não tanto com aqueles ligores e com respeito devido a qualquer pessoa que exerça qualquer cargo. Ou como pessoa mesmo. Todos merecem o respeito. Democracia, por si só, ela não anula o respeito e a educação de beijo. De jeito nenhum. É sempre melhor você pedir uma camisa do que tentar tirar a força de alguém. Nesse caso, nesse assunto, nós tivemos a informação que aconteceu uma reunião na quinta-feira envolvendo o nome do pré-candidato Sandro Trench, que já estava, inclusive na minha matéria, já que ele iria para o PSD para ser um pré-candidato e que na quinta-feira teria havido uma reunião envolvendo um advogado bastante respeitado da nossa cidade, inclusive partilho desse respeito por ele, um grande empresário da nossa cidade, se não o maior empresário da nossa cidade e também um grande empresário da área de comunicação, além de um outro empresário da área de alimentos. E que esse grande ou maior empresário de Matão teria tentado, vamos usar um eufemismo, solicitar com veemência ao senhor que aceitasse o Sandro Trench como vice, indicando o Sandro Trench como vice do Ednar, aceitando no PSDB. Eu achei isso meio estranho porque ele já estava com um compromisso com o Hudson Martins de ir para o PSD, eu já estava com a matéria pronta para colocar, eu só não coloquei na quinta-feira porque nós estamos trocando os servidores, coloquei ontem, na sexta, e que teria havido esse telefonema. E esse telefonema, quer dizer, o senhor, portanto, não teria sido avisado dessa reunião? Nem convidado. Nem convidado. O senhor teria ouvido esse pedido, essa solicitação quase coerciva, para ser bem eufemista, de que aceitasse o Sandro no PSDB. Isso aconteceu, professor? Olha, eu posso dizer para você que nessa mesma poltrona onde eu estou sentado agora, que concedendo essa entrevista, esteve sentado aqui o Sandro Trench um dia. Eu, o Ednardo, o Luiz Otávio e o Sandro Trench. E o Sandro... Dia 28 de dezembro. Não me lembro a data, mas foi ano passado. Foi, eu sabia da reunião, eu não divulgui, mas eu sabia. Que bom. E aqui o Sandro veio para a reunião, a convite nosso, e eu convidei ele para integrar o grupo. Exatamente a nossa filosofia, que todos têm que construir uma história dentro do partido. Porque as pessoas que são do partido e têm afinidade, ideologia do partido, elas têm que viver dentro do partido, para ter essa consciência. E não dá, né? Jesus Cristo foi ungido antes de todos, mas só teve um também, né? E ainda assim não era aceito por todos, né? Veja, pois é. Agora veja você. Nós temos cerca de 500 filiados no PSDB. E ao longo dessa história, desde 88 que eu estou no PSDB, eu trouxe a maioria dessas pessoas para o PSDB. Como é que eu vou chegar nessa pessoa, que eu sempre disse que todos precisam construir uma história dentro do partido, e entregar para uma pessoa que acaba de ingressar no partido, a indicação de vice? Como é que eu fico como líder dessas pessoas, das pessoas que me aceitam como líder? Então, uma das coisas fundamentais para a liderança é a coerência. É você falar e honrar aquilo que você fala. Eu aprendi isso dizendo para os alunos, não beba, não fuma, olha os malefícios que tem, não frequente bar. Por isso você nunca me viu dentro de um bar, nem fumando, nem bebendo. Então, eu tenho que ser coerente à prática com a minha fala. E eu disse isso para o Sando, venha para o partido, venha para o grupo, não disse, venha para o partido. Construa uma história dentro do partido, mas no ano da eleição não dá para trazer ninguém que não tenha vivência no PSDB para dar a ele a legenda de vice. Não tem condições. Eu me sentiria, eu me sentiria como se eu estivesse traindo tudo o que eu já disse, tudo o que eu preguei ao longo de todos esses anos. E isso se repetiu nesse telefonema? Se repetiu. Não sei se era final da reunião, mas por volta de entre nove e meia e dez horas da noite da quinta-feira eu recebia um telefonema perguntando essa possibilidade. E disse mais ou menos isso que eu acabei de dizer agora para a pessoa que me deu. Qual foi a aceitação desse grande empresário? Simplesmente aceitou. Eu não estava na reunião, desligou o telefone, não tem mais informação nenhuma. Mas eu acho que a gente tem que ser verdadeiro. Eu não posso contar uma coisa para você e uma coisa para ele, uma coisa para quem está nos assistindo. Diferente, em cada momento. E é preciso ter coerência, principalmente para a política. Porque o senhor é político que está bastante desacreditado. Se eu conto uma coisa hoje para você e amanhã eu conto outra completamente diferente, você vai colocar em dúvida as duas coisas que eu te contei. O que o senhor acha que motivou essa reunião? O que teria motivado essa ligação para o senhor? O senhor imagina o que passa na cabeça do professor Márcio. E quando recebeu essa ligação, o que o senhor interpretou? Eu fico pensando que essas pessoas pensam mais ou menos como eu. Eu prego, você sabe disso, eu já consegui várias entrevistas a você, eu prego que cada vez que a oposição se divide, nosso adversário vence. Então essas pessoas estão tentando também, acredito eu, diminuir o número de pessoas postulando a cargo de prefeito. Eu entendo assim, e que por isso tenho me ligado. Agora, a pessoa... Não pode ser também um receio de que essas pessoas não partilhariam do que algumas, alguns militantes desse grupo que o senhor está, que já sofrem da síndrome do Jagannho, essas pessoas estariam com receio de que esse Jagannho não é fato, e estariam querendo somar forças? Eu acho que, eu quero crer em todo mundo, eu sou uma pessoa otimista, que todas as pessoas que vêm, vêm com boa intenção. Que queiram ficar nessa linha que eu também prego, de que quanto menos candidatos nós tivermos, não fique mais fácil, fica menos difícil ganhar as eleições, vencer as eleições. Quanto mais candidatos tem na oposição, mais fácil para quem está no governo. Porque quem está no governo, e é um partido tradicional que é, que tem militância, sempre vai ter serviço de 30% de votos. Se você for em quatro candidatos, está sobrando 70%. Vai dividir isso por quatro. A chance de quem tiver 30%, a chance de quem tem 30% vencer, nós já tivemos o prefeito de Matal com 32% de votos. Então é preciso, você quer saber o que vai acontecer no futuro? Olhe para o passado. As pessoas, pelo menos as pessoas, tendem a repetir no futuro aquilo que já viram, que já viveram no passado. E eu olho muito para o passado, até para ter um futuro com menos obstáculos. E sei também, como eu estou pregando, que quanto mais candidatos nós tivermos, pior é para a oposição. E quero crer que quem tenha me ligado, teve essa boa intenção de pensar como eu, de diminuir o número de candidatos. Muito bem. Dentro dessa ideia de criar-se uma base para ter uma polarização, que essa seria a ideia, dois candidatos que polariza a eleição para que as pessoas possam escolher situação ou posição de fato. Já que nós não temos segundo turno em Matal. O ideal é que toda cidade tivesse segundo turno. Porque aí aconteceria essa polarização. Aconteceria isso. O senhor acredita que, em não havendo essa polarização, a pulverização de votos seria muito grande? Ou, tendo uma terceira ou quarta via, daria para trazer essas pessoas que não votaram, por exemplo, na última eleição, que seria em torno de 10 mil votos, é isso? 15. 15. 15 mil votos. 15 mil votos. Com mais candidatos, essas pessoas viriam, e aí esses coeficientes mudam tudo? Ou o senhor acha que o pessoal, com tudo o que está acontecendo no país, as pessoas vão acabar deixando o pleito para decidir 5 minutos antes do voto? Eu acho que um pouco de tudo o que você disse. Primeiro que nós tivemos uma diminuição de número de cadeiras na Câmara. Isso elevou o coeficiente eleitoral de 3.400 para 4.500 votos. Portanto, a coligação que não fizer 4.500 votos, nem disputa a cadeira. E tem uma nova lei também da reforma eleitoral, que quem não tiver 10% dos votos válidos para vereadores, não conseguir, devemos ter em torno de 45 mil votos bons para vereadores. 10% e 450 votos. Quem não tiver 450 votos, nem participa de disputa de cadeiras. Naquele rapeio que acontece normalmente depois que sobram, determinam as cadeiras pela quantidade do coeficiente. Exato. Então, é uma grande mudança. Não parece, mas vai alterar muita coisa. Outra coisa... Está bem mais disputada, portanto, a eleição proporcional. Vai ser muito mais disputada. Eu até, se eu estivesse com o vereador, eu concordo com a diminuição de cadeiras. Tem até milagre. Eu concordo com a diminuição de subsídio do vereador. Mas não concordo com a diminuição de cadeiras. Porque o vereador é o político que está mais perto do povo, está mais perto do bairro. Ninguém vai sair do bairro distante para vir na prefeitura questionar o prefeito de qualquer coisa. Mas o vereador tem mais acesso. Ele é mais do bairro. Então, não poderia ter diminuído a representatividade dos vereadores. Se quisesse diminuir custo, que diminuiria o subsídio? Diminuir o custo. Tem mil maneiras de diminuir custo na Câmara. Não precisa começar, mas deve começar pelo do vereador também. Mas também deve ser uma coisa geral. E isso complicou. Porque vai ceifar muitas cabeças que não chegam a disputar as cadeiras. A coligação que não fizer 4.500 votos já está excluída do processo de distribuição de cadeiras. E aqueles que atingiram mais, quem está com menos de 4.500. A maior de 10% do número de votos do vereador. Então, nós temos um cenário bastante complicado. E para o prefeito? O prefeito, até agora, nós temos três. Tem o PSB, que terá o vice indicado pelo PSDB. Temos o PT, que está no governo. E temos o Sandro Trench, que lançou a candidatura dele, junto com o Neto Marcelão. Que iria um ou outro. Um ou outro será o candidato ao prefeito, o segundo vice. Hoje, o quadro é assim. Mas pode mudar. Hoje, nós estamos encerrando uma fase da reforma política. Quando que termina a fase, dia 2 de abril, que termina a fase, se pode mudar de partido? Isso. E se tem que resolver a vida, dia 2 de abril? Até dia 2 de abril. Está chegando. Quem não estiver dentro de um partido no dia 2 de abril, não disputará as cadeiras. As cadeiras não participaram da eleição. Aí ele poderá votar, mas não poderá ser votado. Entendi. O que o senhor acha? Quem que é o vice que o PSDB vai indicar? Olha, o Dr. Serqueira é um homem cotado. Olha lá, vamos lá. O Dr. Serqueira é um homem muito cotado. O Antônio Carlos Estadioa, da Predileto, é um homem cotado. Certo. O senhor Manuel Braga, da HDS MacPare, é um homem cotado. O palestrante, inclusive. Vi uma palestra dele recentemente, gostei muito. Isso. E o Rui Fernando Pinotti é cotado. Também. Também. O Carnão Rondalim, que colocou o nome também na disputa. O Carnão Rondalim, que, inclusive, está bastante empenhado na candidatura proporcional, né, vereador. Inclusive, tem apoiado bastante alguém que só sabe bater nos outros. Mas, enfim, a gente fala dessa situação, desse ser. Mas o partido chama Partido Social Democracia. E todos que estão inscritos... Não, todos que estão inscritos têm direito de pleitear. Sim. Não, o Carnão, eu gosto muito dele. O problema é quem está apoiado. Ah, mas isso tem... Não tem jeito, né? Não tem jeito. Está faltando o nome aqui. Se você colocar na justiça, tem gente bom e tem gente ruim. Entre os advogados, tem advogado bom e tem advogado ruim. Jornalista. Entre o jornalista, jornalista bom e ruim. Professor, professor bom e professor ruim. Gari bom e gari ruim. Sim, toda profissão tem. E o Partido Político, ele tem, eu pelo menos procurei colocar dentro do PSDB, convidar pessoas para entrar, que representem todas as classes sociais. De um lavrador a um médico. Por falar de médico, tem mais médico filiado. O Pipo Riso está filiado. Está também? O Dr. Júlio está filiado. É um nome também? Pode ser. Pipo? Pode ser. É que daqueles nomes aqui que eu contei quatro, está faltando uma firmatura aqui. Olha, a minha ideia, quando eu falo isso, até eu rio porque todo mundo rio. Eu fui vereador quatro anos, gostei de ser vereador e até onde eu consigo vislumbrar, eu sou candidato a vereador. É. Sou. Mas o senhor é um líder natural. Bom, eu sou um dirigente partidário natural. Tenho uma promessa do professor Macir em outra entrevista, que é a primeira mão do nome conosco. O dia que eu tiver o nome, fique tranquilo. Hoje eu não tenho. Eu li o professor, não temos. Não tenho. Não tenho, até porque... Tem uma equipe assim, mais para um lado, o senhor falou tanta gente, mais para um lado, mais para o outro. Ah, não tenho. Não tenho. Tem. Não tenho. Não, são esses nomes que eu te falei. Eu sei que não chega o Fernando Prestes, um coladinho com o outro, mas dá para pôr uns cinco, seis aí, a uma distância... O Cardão é uma pessoa que sempre esteve com o senhor, uma pessoa que eu admiro muito. Seria um bom nome também. O Tadiotti nem se fala. O Rui Pinotti já foi vice. Já foi vice, já foi candidata a prefeito. Já foi candidata a prefeito. É, tem um bom celeiro para pegar um nome aí. É uma maravilha quando você tem vários nomes. O duro é quando você não acha ninguém para ser candidato, né? É que eu estou tentando pensar um jeito de tirar alguma coisinha. Mas não dá, com a minha idade, na sua sabedoria, eu não consigo tirar nada, viu? Vou digando que seja experiência, né? É, tem muita. Porque a gente... O senhor tem de política, não tem de idade, aí fica difícil. Pois é, eu faço campanha política desde 68, o senhor também. Eu nasci bem depois, né? Então eu não consigo tirar mais nada. Não é sair, deixar de responder. É que não tem. Não tem, viu? Não tem. Qual vai ser o critério que o senhor vai usar? Olha, o vice, na minha concepção, vice é que nem juiz de futebol. Quanto menos ele aparece no jogo, melhor ele foi. Entendi. E vice tem que agregar muito e atrapalhar pouco. E tem que ser atuante também, o senhor acha que tem que ser um vice que vai atuar? Ah, mas tem que ser. Porque o candidato de vocês, ele tem uma característica oposicionista básica. Ele ainda não subiu do estágio de candidato a vereador para candidato a prefeito, digamos assim. Vocês têm muito trabalho para fazer nesse sentido. Mas ele ainda é oposição, ele não é situação. Quando eles tiveram executivo... Eu não sinto, eu fui eufemista. Mas, digamos assim, o nome teria que ser de uma característica pessoal um pouco diferente, não teria? Para criar uma balança ali. Quando se escolhe as pessoas e as pessoas que têm experiência nisso, procuro sempre equilibrar. E é preciso equilibrar. Então, necessariamente, vai ter que ser um pouco mais conciliador. É, e você vê que as pessoas que eu citei, todas são de maior idade do que o prefeito. De idade maior. Sim. Isso é mais forte. É, com mais experiência, mais sabedoria. Porque mais experiência, mais calma, menos testosterona, vamos dizer assim. É, era o ponto que eu ia entrar do infernismo que eu usei. Porque o equilíbrio é o que todo mundo precisa buscar. É no relacionamento de casal, é no relacionamento de amizade. Não pode você ser um ditador e fazer, exigir que suas idades e ideias prevaleçam. É preciso saber ouvir também. E administrar uma cidade, é preciso saber ouvir para administrar a cidade. E se o prefeito, o nosso candidato a prefeito, se está dizendo que ele leva ainda o tempo de vereador, eu acho que é próprio de oito anos de legislativo. O legislativo é completamente diferente do executivo. Mas eu acho que o Dinário está preparado, sim, para ser o prefeito, para mudar a cidade e a história da cidade. Eu vou te dizer uma coisa aqui, que você vai cobrar de mim depois, então eu já vou até colocar as duas coisas juntas. Eu sou, por exemplo, pela alternância de partidos no poder. Por quê? Você tem sempre o mesmo partido? Normalmente se conservam as mesmas pessoas como secretários, como diretores. São os vícios da administração. Os vícios da administração. E com a alternância de poder, isso aí me deixa de existir. Aí você vai falar, o PSDB está há mais de 20 anos no governo do estado de São Paulo. Então, está tirando o meu discurso? Não, não está. Acontece que o PSDB teve sempre pessoas que pensam de maneira diferente, desde o Montoro, o Coa, a Serra, a Alckmin, e a Alckmin várias vezes. E apresentando um modelo diferente de administração sempre. Não permitiu que essa administração ficasse viciada. Trocou o secretariado. É isso que precisa. Você não pode ficar com aquela... Com a alternância mesmo que dentro da própria... Até porque o PSDB sempre foi muito partido, de fato, né? Foi. Dividido. O próprio partido, não é partido, não é dividido. Partido. Qualquer partido que você pegar, inclusive o meu, tem mais alas do que escola de samba. Não tem importância isso. Eu sei... Faz parte da democracia. Faz parte da democracia. Eu tenho... E cabe também ao dirigente saber onde você é útil, onde o Luis Otávio é útil, onde o outro é útil, que cada um sabe fazer muita coisa, mas tem alguma coisa que ele faz melhor. Tem especialidade. Então, pega essa pessoa, você está montando uma empresa agora, uma pessoa que sabe fazer melhor, use naquele lugar. Se você é colocado para fazer uma coisa que ele não domina, você vai acabar perdendo a equipe porque ele não consegue desempenhar aquela função. O Márcio Camargo me ensinou essa lição, uma pessoa que eu admiro muito, ele disse, se o seu funcionário é ruim, pior é você que não soube colocá-lo no lugar certo. Então, o empresário tem que ter essa visão, o dirigente político também e o prefeito mais além. E quem indica o vício e mais além. É. Digamos que sim. Obrigado, professor. Agora já são 11h43. Estamos ao vivo. Eu queria agradecer de novo essa deferência que o senhor tem conosco toda vez que a gente solicita essa entrevista. Muito obrigado, professor. Obrigado, Luiz Otávio. Só para encerrar, voltando àquela reunião de quinta-feira, nós tivemos a informação também que esse grande advogado, que a gente tem em grande admiração também, teria ter sido sérias críticas ao PSDB de Matão, ao senhor, ao Luiz Otávio, até pessoalmente. Procede isso aí também? E o senhor já conseguiu digerir isso direitinho? Olha, eu vou fazer 70 anos. As críticas que me ajudam a crescer, não são os elogios. Eu fico vaidoso com o elogio um minuto. A crítica me faz pensar. Durante toda a minha vida eu aprendi mais com as derrotas do que com as vitórias. As derrotas e os fracassos te fazem repensar a rota. E a vitória cobre os erros. E você acha que você estava certo. As críticas sempre são muito bem-vindas. E eu as recebo como um ensinamento, como um aprendizado. Muito bem. Obrigado, professor. Obrigado a você. Obrigado. E eu estou sempre à disposição. Muito obrigado. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo, ao vivo. Gostei desse negócio de ao vivo, bacana. Até mais. A gente volta a qualquer momento em algum ponto da cidade. E aí O que é isso?